A vida escolhe em ser gentil, ela não te escolheu Diferente de mim, que tô aqui pra você Me conta das vezes que você fugiu, queria ser quem te acolheu Me conta das vezes que você fugiu, queria ser quem te acolheu Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Que te trouxe aqui Me acolhe, me ensina a estar mais perto Brilhar sem pesar, respirar o mesmo ar Me conta das vezes que você fugiu, queria ser quem te acolheu Me conta das vezes que você fugiu, queria ser quem te acolheu Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber Quero ser assim tão forte, mas tenho medo de saber